E o incêndio destruiu uma casa de alvenaria ontem à noite em Indiana. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo começou por volta de 9 horas da noite e se alastrou rapidamente. A ocorrência foi atendida pela corporação de Martinópolis com apoio de Prudente. Na casa estava uma mulher e dois filhos de 3 e 5 anos. Eles conseguiram sair do local a tempo. Uma perícia deve apontar agora as causas do incêndio.